Neste vídeo, o Daniel Mastral, mais conhecido como ex-satanista, vai falar um pouco sobre a profecia de Chico Xavier, que pelo incrível que pareça, está próximo, e sobre o início das tribulações em 2023. Assiste o vídeo até o final, se inscreve aí e vamos lá. E falar sobre essa data, sobre essa profecia, eu não me recordo a data qual que era, não me lembro disso. Se ela lembrar, ela pode citar aí. Mas assim, o Chico Xavier, eu não tenho nada contra a pessoa dele. Ele foi um cara do bem, ele não enriqueceu, não foi o João de Deus da vida. Ele não enriqueceu, ele ficou pobre, ele quis ajudar mesmo as pessoas. Eu acredito que Deus está vendo o coração ali, vem a intenção dele. Que é o que a gente falou antes, não importa o nome. Exato, então assim, Deus está vendo o coração dele. Quem sou eu para julgar e dizer que ele está no inferno? O cara que dedicou a vida inteira para ajudar o próximo. Mas no satanismo, ninguém falava dessa data limite. Não, a data para eles é 2023, começa a tribulação e vai até 2030. Aí, o que acontece para o satanismo? Na cabeça deles, tá? Cachola deles lá. Eles têm bunkers, então vai ter uma guerra biológica, vai ter que estourar uma terceira guerra. Provavelmente é mais ou menos uma guerra biológica. Guerra nuclear hoje em dia não rola, porque você destrói tudo. Mas aí será que a gente já não está vivendo isso, de guerra biológica? É, já tem muita coisa por aí, viu? Já tem muita coisa armazenada. Ressuscitaram o vírus da gripe espanhola. A gripe espanhola não tem cura. Se você pegar, você morre no máximo em seis dias. Ela te mata, não tem cura. Ninguém desenvolveu vacina para a gripe espanhola. Então, eles estão dizendo que eles vão se esconder nos bunkers, espera a poeira baixar. Aí eles saem dos bunkers. Quando eles saem, eles herdam a terra. Para todo mundo morto, eles herdaram a terra inteira. A terra vai ser deles, vai ser dos satanistas, entendeu? Então, é essa a ideia que eles têm, né? Os caras criam um negócio que só eles já se protegeram para ficar na terra. Quer dizer, o poder de persuasão do diabo. Como ele engana. Mas aí... Ó, teve um aqui que falou diretamente de você. Acho que era dos Estados Unidos. Ela perguntou... Andréia Dumitras perguntou... É verdade ou ficção que no ritual você não teve coragem de matar uma moça porque olhou dentro dos olhos da moça e que depois o abrachar ficou furioso? Verdade ou ficção? É verdade, né? O abrachar ficou furioso. Mas na verdade, essa moça... Quando eu estava... Como eu falei, eu estava sendo preparado para o ritual de sacrifício humano. Então, eu conheci a jovem que eu deveria sacrificar, né? Não foi no momento do sacrifício, né? Foi anterior a isso, né? Eu acabei me convertendo antes desse período. Foi muito curto o período. Foi uma questão assim... Foi numa quarta-feira e na sexta-feira tinha o ritual, entendeu? Então, me converti numa quarta. E na sexta rolou... Era o ritual, então... E rolou? Isso mesmo? Será? Pois é. Essa moça está viva ainda, então não rolou. Porque eu a vi, reconheci ela numa revista. Não é modelo, nada. Não é uma pessoa que aparece muito na mídia, mas apareceu ali numa matéria e tal. E eu fui pesquisar o nome, né? Saiu o nome, saiu a idade. Eu sabia o nome verdadeiro, sabia a idade dela na época. Então, calculei e puxa, deve ser a mesma. Tudo indica que é a mesma pessoa. Então, alguma coisa aconteceu. Eu vi que era uma coisa assim... Só eu podia fazer, né? Na minha ausência. Essa deu sorte, hein? Não sei. Dei sorte. Acho que foi Deus que me livrou mesmo. Ela deu sorte. Não, ela deu sorte. E eu também. É, você também. Porque assim, eu olhei no olho dela, né? Porque eu fui conversar com ela antes, que ela tinha nove anos. E os pais deram a filha. Os pais ofereceram a filha em sacrifício. Vem sanidade das pessoas que chegam ao ponto, né? E eu conversei com ela, olhei nos olhos dela, tudo. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, puxa, não sei se vou ter coragem disso, né? Mas, enfim, graças a Deus saí antes. E acontece muito isso, então? É, não sei se é frequente, né? Mas acontecem os sacrifícios rituais. Mas você já teve contato assim, tipo, com o diabão? Já, já. Não é uma coisa assim, frequente, entendeu? Sim, sim. Não é uma coisa frequente. Mas você não vê ele, né? Você sente. Não, você vê. Você não materializa. A Bíblia diz que anjos se materializaram. Comeram, materializaram e comeram com Ló, com Abraão. Materializaram fisicamente. Os demônios também podem se materializar. Só que somente em circunstâncias rituais. Somente dentro do ambiente ritualístico, né? Tem que ser todo um preparo para permitir a materialização dele. Então, não pode se materializar aqui, na rua, né? Então, tem que ser em um ambiente ritual. E isso é uma coisa muito pontual. Esse é um ritual assim... Não é um ritual corriqueiro. É um ritual mais... Tem data, certo? Exatamente. Tem data, tem situações específicas. Especialmente na Saturnália, né? Que era uma festa romana importante. Que hoje é o nosso Natal, né? Então, eles têm... Natal, época de... É, na verdade, o Natal diz que é o nascimento de Jesus. Mas não é, né? Não bate a data. Atualmente, ele nasceu por volta de fevereiro. Final de fevereiro, início de março. Mas aí você invoca, então, ele. É, aí invoca a entidade, né? E ele aparece. Quando ele aparece, é uma dádiva. Porque é feito no Sabá das Bruxas, 31 de outubro. E isso é feito no mundo inteiro. Todas as seitas satânicas da Irmandade estão reunidas em grupos no mundo inteiro, né? Fazendo rituais, né? Em torno de uma fogueira. Acontece uma série de coisinhas, né? Orgias, tal. E aquele que é agraciado com a presença do diabo, então, assim, se considera um privilégio, né? Puxa, nós tivemos o privilégio de ver, de contemplar. É igual alguém que... Porque existiram vários religiosos, mas nem todos viram Deus, né? Exato. Mas você ficou na presença dele, então? Fiquei na presença dele. Mas aí falou, só... Não, apareceu. Apareceu, olhou para todo mundo, deu uma... Ah, então não foi só você. Não, todo mundo viu. Eu ainda sou muito racional, né? E eu olhei para todo mundo para ver se todos olhavam na mesma direção que eu estava olhando. Eu dei uma olhada e notou todo mundo vendo a mesma coisa que eu estou vendo. E qual aparência era? Pois é, não era nessa coisa de chifre, vermelho, esse estereótipo que a gente tem, né? Era um ser humanoide, né? Um ser bonito. Era um ser humano igual a gente? Um ser humano igual a gente. Bonito. Só que mais alta, a estatura mais alta. Mas era diferente, então? É, tinha a estatura, era mais alta, né? Mas tinha traços humanos. Mas ele só apareceu... Os olhos chamam a atenção, né? Porque os olhos são muito escuros, né? Como se não tivesse olho, sabe? Mas aí, ele apareceu assim? Apareceu por uns segundos. E subiu? Tipo, deu ar da graça ali. Ou andou, ele sai andando não, tchau. Não, sumiu. Não falou nada? Ele aparece no meio do fogo, no meio da fogueira. Ah, no fundo. Né? Depois desaparece. Aí, outras entidades, às vezes, ficam mais tempo. Porque são menores. São menores, né? A Renata respondeu da data lá. Ah, é? Qual é a data que ele passou? A data da previsão do Chico era que a partir de julho de 2019, nós passaríamos por algumas provas como humanidade. Obrigado por lerem a minha pergunta. Bom, a partir de julho de 2019. Mas não fala a data do fim. É porque fala que depois disso ia começar a ter um monte de provação. Eu lembro que voltou a ter, tá em alta isso aí na época, no início do ano passado. Que teve corona, lembra que teve Irã versus Estados Unidos, que quase deu a guerra mundial. Quase deu, quase o negócio pegou. E aí a galera contestou bastante se não era realmente, se não tava certo, né? Aham. E se ele falou que depois de 2019, e os satanistas falam de 2023 pra frente... Pois é, não tá tão longe. Talvez ele tava perto mesmo. Tem que estar em algum momento, né? O Ricardo Inácio Júnior perguntou o seguinte... Qual sua opinião sobre a congregação cristã no Brasil? E se conhece a relação do presidente dessa igreja a alguma organização ocultista? Eu desconheço se tem alguma... A presbiteriana, sim. Qual que é a presbiteriana? A ideia de presbiteriana, ela tá muito ligada a... É uma das N vertentes dos evangélicos, né? Mas a presbiteriana tem um laço muito estreito com a maçonaria. Já a congregação cristã do Brasil, não tem nada que eu conheça que a desabone. Eu conheço a congregação e não tenho nada que a desabone. Eu fui criado na congregação. É uma igreja bem... Sim, tranquila. Tem bastante dogma também. Sim, mas não tem dízimo, né? Não tem, assim, não tem aquela coisa... As pessoas podem falar o que Deus tá tocando no coração delas. É, tem uma liberdade muito grande. Todo mundo pode subir no púlpito e falar. Exatamente, exatamente. Tamir, já vou ler a sua. Vou ler também do chat que a galera manda no chat. Eu vou ler aqui. A molecada quer saber se masturbar é pecado e por quê. Pois é.